Vai ver, o Beto está tentando resolver as coisas pra depois ligar, Lívia. Obrigada, amiga, mas eu continuo preocupada da mesma forma. Ai, eu não consigo parar de pensar nisso. Ou o Beto tá chateado comigo. Alguma coisa aconteceu, Nadia. Nada. O homem gosta de se sentir independente. Você vai ver, daqui a pouco ele liga cheio de novidades boas. Meu Deus, eu ouço. Enquanto isso, a dona de casa aqui cozinha pros filhotes. Ai, cadê o tomate? Nadia, não dá pra desligar essa TV, não? Ih, é imorta perderia a receita de bolo de chocolate. Ué, o que que houve? Aquele de animatos falando ao vivo do local do misterioso acidente de avião em Santo Antônio. Até agora as autoridades só resgataram um corpo ainda não identificado. Mas ontem à noite, logo após a queda da aeronave, encontramos esta fotografia. que talvez pertença à vítima. Meu Deus. Ai, Jujinha. Eu acho melhor. É isso. Eu vou ligar aí pra essa emissora, porque aí a gente fica sabendo melhor dessa notícia. Não, é só uma brincadeira idiota, eles inventaram essa história. Amor, você tem que ser forte. Você pode acreditar numa história dessas, Jadinha. Humberto, hein? Me toca! Toca! Eu vou ver lá no quarto. Lívia! Lívia! Me escuta! Não sente o cheiro da colônia dele. Não é lá, Nadine? Olha as roupas do Beto aqui. Amor. O Beto não morreu, não, Nadine. É tudo mentira. Na verdade, ele tá lá no banheiro fazendo a barba. Amor! O Beto, meu Deus. Tem pena dela, meu Deus. Ele não tá lá dentro. Também não tá aqui no quarto. O Beto... Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Me diz que eu não perdi o meu Beto. Calma. O Beto! Calma, Nadine. Por quê? Por que que tá acontecendo com ele? Nadine, o Beto é um bom. Não fica mais sem mim. Ele me ama, os nossos filhos. Eu tô te pedindo. Eu não quero viver sem ele. Eu não quero viver sem o meu Beto. Beto! Beto! Calma! Calma! Eu quero... Desculpe, Lívia. Foi preciso. Foi só o que eu pude fazer. Como é que eu vou contar uma coisa horrível dessas para as crianças? Deus. Ah, Tietê, quem manda não estudar? Você sabia que tinha a prova e ficou vendo televisão. Ah, depois quer culpar os outros? Ah, Zeca, vai lamber sabão. Lamber sabão? É jeito de falar, Juninho. Eu quis dizer para o Zeca parar de complicar comigo. Não foi, Zeca? Zeca, o que você tem? Tá ouvindo, não? Zeca! Beto morreu num desastre de avião. Logo bem, ele tão jovem, tão cheio de vida. Isso não é justo. Lívia, você tem que se controlar. As crianças estão chegando da escola. Zeca! Zeca! Tietê. Eu explico tua nota para a mãe. Vai lá com o Juninho para o play e quando tiver tudo bem, aviso vocês. Puxa, Zeca, você faz isso? Obrigada. Eu não vou para o play. Eu estou cheio de fome. Vai sim, Juninho. Um irmão tem que ajudar o outro. A Tietê está precisando dessa força. Fica lá com ela, falou? Tá bom, tá bom. Tietê está. Legenda Adriana Zanotto